A paz do Senhor, meus irmãos! Então, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, para quem ainda não me conhece. E essa é a nossa série sobre o tabernáculo, onde a gente está abordando a conexão dessa revelação que Deus deu para Moisés e de como ela aponta, né? Primeiramente, para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Em um segundo momento, como ela aponta para o homem, para nós, templos do Espírito Santo. Também aponta para o tabernáculo celestial e, principalmente, para o livro do Apocalipse, né? Quando a gente fala do objetivo dessa nossa abordagem, né? Tudo que eu quero abordar com vocês é porque a gente tem estudado a série do livro do Apocalipse e, para entender o Apocalipse, você precisa compreender o tabernáculo, visto que ele é um pano de fundo nas profecias do livro do Apocalipse. Então, irmãos, como nos vídeos anteriores a gente já viu essa figura que vocês vão ver aqui na tela e a gente estudou um pouquinho aqui sobre a divisão do tabernáculo. Falamos sobre Cristo, como aponta para o homem, como aponta para o terceiro céu. A gente falou aqui de como aponta para o homem, a divisão do homem no tabernáculo, né? A divisão do primeiro, segundo e terceiro céu. Paulo fala, né? Conhece um homem que se no corpo, fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e lá ouviu falar de coisas inefáveis. Eu trouxe uma abordagem no vídeo anterior, um pouco polêmica aqui, né? Que muitas pessoas vão tratar de uma forma polêmica, que é a visão de matéria plana. Procurei abordar aqui, explicando que essa é uma visão bíblica e era a forma como era entendida, a forma como a terra era enxergada antigamente, né? E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. E hoje eu quero inserar essa partezinha que é só introdutória, falando então sobre como o tabernáculo aparece no livro do Apocalipse, embora eu não vou citar todos os textos, apenas alguns, tá? Porque esse vídeo é introdutório. A gente ainda vai estudar muito o tabernáculo. Tudo isso que a gente falou até agora é só introdução, tá? Então, o tabernáculo, ele tem muitas coisas importantes, inclusive, o tabernáculo, ele é o pano de fundo do livro do Apocalipse. E o que me motivou a criar essa série, o tabernáculo, é porque estamos estudando o Apocalipse e sem a revelação, essa compreensão do tabernáculo, fresquinha, clara na sua mente, você não vai conseguir compreender com clareza o livro do Apocalipse. Então, no livro do Apocalipse, você vai ver ali o altar de sacrifício, o altar de incenso. No livro do Apocalipse, você vai ver se abrindo o céu e vendo a arca da aliança. Você vai ver ali o sangue escorendo até o freio dos cavalos. Deus fazendo promessas como do tipo, vou te fazer uma coluna, ao que vencer, uma coluna no templo do meu Deus. A Nova Jerusalém, ela tinha ali pedras, ela era adornada, ela era quadrangular, quadrada, e ela tinha doze fundamentos, doze pedras. Irmãos, tudo isso está no tabernáculo, sabe? Tudo isso e muito mais. O Senhor diz assim, ao que vencer, eu dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome. Isso aqui está nas vestes sacerdotais. Tem muita revelação no livro do Apocalipse que a gente só vai compreender quando você compreende o tabernáculo como um todo. Porém, hoje eu não vou falar tudo que está no livro do Apocalipse. Pelo contrário, é uma introdução. Então a gente vai só introduzir. Eu quero citar alguns textos para você entender que se você quiser compreender com mais clareza o Apocalipse, você precisa entender o ministério do tabernáculo. As festas que eram realizadas no tabernáculo, os sacrifícios, os utensílios, os materiais, as pedras, as cores e tudo mais. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero ler com você um texto aqui. alguns textos só para você perceber. Lembra que no primeiro vídeo eu falei para vocês que o tabernáculo, quando ele era montado, e até mesmo quando ele é registrado, você vê que Moisés começa a registrar a montagem ou a disposição de cada utensílio, de cada elemento, de cada objeto, de dentro para fora. Ou seja, ele começa lá na Arca da Aliança, depois ele fala do véu de separação. Ele fala que de um lado tinha a mesa dos pães da presença, do outro lado o castiçal, candelabra, menorá. Na frente da Arca ia o altar de incenso. Quando você saía para fora da porta da congregação, aquele véu da congregação, aquela cortina da entrada, então tinha a bacia de bronze que ficava entre a porta e o altar de sacrifício, e o altar de sacrifício que ficava na frente da porta de entrada no tabernáculo, no ato exterior. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala dessa disposição, do lugar santíssimo vindo para o santo e depois o ato exterior, quando você entende isso, você vai entender a linguagem que João usou em Apocalipse 1. já no início de Apocalipse 1. Olha só como é importante você entender o tabernáculo para entender o Apocalipse. Por exemplo, algumas pessoas passam batido por esse texto e nem percebem, mas olha só. Apocalipse 1, 4 diz assim, é uma saudação que vem da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da parte de Deus, dos sete Espíritos e de Jesus Cristo, que está sendo dada para a igreja, e João está escrevendo essa saudação. Então, olha só o que é dito ali. João, as sete igrejas que estão na Ásia, ou seja, a Ásia está falando daqui do primeiro céu, aqui a Tera, para quem assistiu o último vídeo sabe do que a gente está falando. João, as sete igrejas que estão na Ásia, que estão aqui embaixo, ele diz assim, Graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que é de vir. Onde que está aquele que era, que é e que é de vir? Isso aqui a gente já falou num vídeo, vou tentar deixar em cima no card. Isso fala do Pai, que há de vir. Mas isso, se você quiser entender, vai ter um vídeo aqui na descrição. Daí ele vai dizer da parte daquele que era, que é e que é de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do trono. Os sete espíritos, fala daquelas sete chamas que estavam na Menorá, que está diante do trono, e da parte de Jesus Cristo. Grava isso. A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Por que ele está citando morte aqui? O primogênito dentre os mortos. O príncipe dos reis da terra. Por que ele está citando os reinos da terra? E ele diz assim, aquele que nos amou e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O que tem a ver o sangue? Eu vou mostrar para vocês isso aqui numa visão. Quando a gente viu no vídeo passado a distribuição aqui, a divisão do primeiro, segundo e terceiro céu, você vê João, as sete igrejas que estão na Ásia. A Ásia fala aqui do primeiro céu, está aqui nessa região da terra. Então era para as sete igrejas que estão aqui embaixo. Ele diz, graça e paz da parte daquele que era, Deus que está aqui no lugar santíssimo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, da parte dos sete espíritos que estão diante do trono. Quem são os sete espíritos? Essa arca está falando aqui do candelabro. Candelabro é um símbolo da igreja, mas os sete espíritos, as sete chamas que estão acesas sobre a igreja, fala da plenitude do Espírito Santo. Então da parte dos sete espíritos que estão diante da arca. Por que diz diante do trono de Deus? Porque essa expressão diante do trono, a arca é o símbolo do trono, e esses três utensílios aqui, a mesa, o altar de incenso e o candelabro, estão diante da arca, diante do trono, na frente do trono. Entendeu? Então olha que João, quando ele está voltando da revelação, ele vai escrever a revelação começando de dentro, assim como Moisés faz quando ele vai descrever o tabernáculo, começando de dentro para fora. E ele está falando, João estava escrevendo de cima para baixo, começando pelo Santo dos Santos, onde está a sala do trono de Deus, o trono de Deus. Ele vem descendo e ele fala sobre os sete espíritos que estão diante do trono, e agora ele vai falar de Jesus. Não porque Jesus está aqui na terra, mas porque a terra fala do ministério do que Jesus veio desempenhar quando ele encarnou, quando ele se fez carne. Então ele vai dizer, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e aí ele vai dizer, o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque morte fala aqui do altar de sacrifício, que fala da cruz. Jesus, ele teve que vir à terra, ele teve que se fazer homem como nós, teve que morrer para pagar o preço da nossa dívida. Por isso que ele vai falar da parte daquele, o soberano dos reis da terra, porque Cristo, ao ressuscitar, ele se torna soberano dos reis, Cristo vai reinar, ele vai estabelecer um reino eterno. E ele diz que nos amou e com seu sangue. Por que sangue? Porque era aqui que se vertia o sangue de um cordeiro para depois poder ascender até a arca, levando esse sangue, que foi o que Cristo fez. Cristo, ele desceu a terra, habitou entre nós, tabernaclou, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Agora, ele more como o cordeiro de Deus, ressuscita, e com um corpo glorificado, agora como um sacerdote, ele ascende ao céu com o seu sangue para fazer uma expiação, que vai trazer uma redenção eterna. Então, perceberam que a linguagem por trás do livro do Apocalipse é a linguagem do tabernáculo que fala de Cristo, fala do homem, fala do tabernáculo celestial, primeiro, segundo e terceiro céu, e está conectando ao livro do Apocalipse. Então, essa é a visão. Então, quando a gente vê, você vai perceber que essa linguagem do tabernáculo, essa divisão de três, ela está presente sempre. Tanto é que você vai ver vários textos. Aqui eu separei os textos que aparecem no livro do Apocalipse, que a gente vai ler hoje, que são textos que falam do tabernáculo, que vão aparecer. Tem muitos outros textos, muitas outras coisas, mas a gente não vai falar do altar de sacrifício hoje, não vamos falar do altar de incenso, não vamos falar da arca. Isso a gente vai falar cada vez que a gente chegar nesses utensílios. Hoje eu só vou mostrar para vocês como o livro do Apocalipse, ele aparece diversas vezes a palavra santuário, a palavra templo, fazendo uma ponte, uma conexão, conectando o livro do Apocalipse com o santuário, o templo, o tabernáculo de Moisés. Então, vamos lá. Vamos ler alguns textos. Primeiro texto, olha só. Apocalipse 1, eu li para vocês. Vamos ler Apocalipse 3. É dito assim, e quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Irmãos, percebeu que está sendo citado aqui o templo de Deus? Tabernáculo. Sempre que aparece templo, santuário, tabernáculo, tenda, está fazendo alusão ao tabernáculo de Moisés, aquele lugar que Deus fez para habitar no meio do povo. Então, isso vai aparecer diversas vezes no livro do Apocalipse. Então, olha só. Que promessa é essa, irmãos? Eu vou mostrar para vocês aqui usando um dos utensílios. Quando você olha para o tabernáculo, você vê que aqui o tabernáculo todo era cercado por colunas de madeira de acássia, que falava do que é material, do que é humano, do que é tereno. Mas você vê que a tenda do encontro ela era cheia de colunas de sustentação e essas colunas de madeira eram feitas de madeira da acássia, mas elas eram revestidas de ouro. Todas elas revestidas de ouro, tanto as da porta de entrada como as que faziam separação aqui entre o lugar santo e o santo dos santos. A única diferença entre elas é que quando você vinha aqui na porta de entrada você tinha um calço de bronze. A base embaixo era de bronze que aponta para todos os utensílios de bronze que fala da terra, que fala do primeiro céu, a parte terena. O bronze fala do que é humano, é tereno. Quando você chegava aqui nas colunas aqui que eram de madeira de acássia que fala da humanidade, revestidas de ouro que fala do que é divino, aqui você já não tem mais as bases de bronze que fala do que é tereno. Aqui você tem bases de prata e a prata falava do preço de redenção. É como se Deus estivesse dizendo a partir do momento que você entrou aqui dentro é porque você já teve o saldo da sua dívida paga. Lembra que a prata foi usado prata quando foi vendido o José. O preço foi pago em moedas de prata e José é um símbolo de Jesus. Um dia eu vou fazer um vídeo só mostrando isso, como José é uma figura de Cristo. Porém, você vê que a prata também foi o metal usado quando Cristo foi traído para pagar o preço de traição. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Então, prata fala do preço de redenção. Então, você vê que aqui as colunas de madeira que fala de nós, a humanidade, eram revestidas de ouro, fala de um corpo glorificado que nós vamos ter na ressurreição e as bases de prata elas estão apontando para o preço que Cristo pagou. Então, Jesus está dizendo ao que vencer eu vou fazer de vocês uma coluna no templo do meu Deus. Eu vou pegar esse corpo que hoje se corrompe, eu vou revestir de imortalidade, fala do ouro, e vocês vão poder estar diante de Deus porque o preço foi pago. Olha que lindo, irmãos, a promessa aos que vencerem. Então, quando a gente estuda o tabernáculo, é isso que você está vendo. O livro do Apocalipse tem muitos textos tais como esse. Outros textos, vou ler outros, nem todos eu vou explicar porque a gente vai falar mais sobre isso quando a gente continuar estudando e cada vez se aprofundando um pouquinho mais nesse contexto. Então, Apocalipse 7 vai aparecer de novo o tabernáculo, o templo. Diz assim, e disse-lhe o Senhor, tu sabes, e ele, lembra que é a continuação de um contexto, então eu estou só lendo uma porção. O texto diz assim, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e abranquearam no sangue do cordeiro. Por isso, estão diante do trono, tudo isso aponta para o tabernáculo, e os servem de dia e de noite no seu templo. Olha aqui, de novo aparecendo o tabernáculo. O trono é a arca da aliança. O sangue do cordeiro era o sangue que era vertido lá no altar de sacrifício e que era levado até a arca. Então, tudo conectado. Olha o próximo texto. Opa! Próximo texto. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Apocalipse 11, 1. E chegou o anjo e disse-me, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Se você ler o versículo seguinte, vai dizer assim, deixa de fora o átrio, porque ele vai ser pisado. Então, perceba que é como se Deus estivesse dizendo para João, mede o segundo e o terceiro céu, mede o templo de Deus, mede os que nele adoram, que fala do lugar santo onde estava os locais de adoração, o altar de incenso, a mesa dos pães da presença e o candelabro que fala, esse lugar fala de adoração. Mas ele diz, o átrio exterior deixa de fora, esse átrio vai ser pisado, fala do período da grande tribulação que é o que vai estar acontecendo sobre a terra. Então, veja que mais uma vez a menção é, no Apocalipse, está fazendo uma menção ao templo, ou seja, está nos conectando, nos fazendo olhar de novo para o modelo que Deus deu a Moisés lá no monte. Assim como esse, eu separei aqui vários textos. Apocalipse 11, 19, olha que texto lindo. Abriu-se no céu o templo de Deus. Lembra dos vídeos anteriores, quando a gente falou do primeiro, segundo e terceiro céu? Abriu-se no céu o templo de Deus e foi vista a arca da sua aliança? Irmãos, a arca da aliança está lá no terceiro céu, conforme a gente viu nos vídeos anteriores. Quando se abre o céu, o que é essa abertura do céu? Lembra que Jesus está voltando, o céu está se... O céu que eu digo é o primeiro céu aqui, ele está se abrindo como um pergaminho e eles estão vendo aqui uma abertura entre o primeiro e o segundo céu aqui, esses dois véu que separam a terra do lugar santo e o véu que separa o santo do santo dos santos, eles estão agora os dois abertos e as pessoas que estão aqui na terra estão olhando para cima, estão vendo aquele que está sentado no trono, lembra da... do sexto selo? Eles estão vendo o cordeiro vindo para executar a ira de Deus e eles estão vendo a arca da aliança. O que é a arca da aliança? É o trono de Deus. É apenas uma linguagem diferente, mas o evento é o mesmo. Irmãos, é muito lindo, mas você só começa a ter essa revelação se você conseguir conectar o apocalipse e o tabernáculo, se você tiver a compreensão dessas duas revelações. Quando a gente lê Apocalipse 13, 6, olha o que diz, e abriu a boca em blasfêmia, está falando sobre a besta, né? Apocalipse 13, 6, a besta que subiu do mar, então ele diz assim, abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Veja que Deus não está falando da parte da terra, ele está falando assim, a besta que está aqui na terra está blasfemando contra o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Ele está falando do terceiro céu, mas a figura é o que Deus mostrou lá no monte, né? Que representa o tabernáculo celestial. Mais uma vez o apocalipse conectado ao tabernáculo. Apocalipse 14. Quando você vê aqui, eu vejo nesse texto o arebatamento da igreja que fala da colheita do trigo e eu vejo aqui a ira de Deus quando fala da colheita das uvas que vão ser lançadas no lagar para serem pisadas. E olha só que lindo, eu não vou explicar tudo, eu vou dar só uns spoilers do que a gente vai ver nos próximos vídeos, né? Quando a gente chegar nesses utensílios. Mas olha que lindo, Apocalipse 14 diz assim, e outro anjo saiu do templo, né? Saiu do templo, o templo era a tenda, a tenda era chamada muitas vezes de templo, né? Saiu de lá de dentro da tenda do templo, clamando em grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Quem é que está sentado sobre a nuvem? O filho do homem, aquele que está vindo para arrebatar a igreja. O Senhor está descendo e nós vamos subir para se encontrar com ele. Tessalonicenses fala sobre isso. Mas olha a ordem que sai de lá de cima. E outro anjo saiu do templo, clamando em grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e cega. A hora de cegar é vinda porque já a ceara da terra está madura. Então, aqui o que está acontecendo? É o trigo sendo colhido, colhido para ser levado para o encontro com o Senhor, para ser guardado no celeiro. Porém, quando a gente fala do trigo que é levado ao celeiro, agora olha o que vai acontecer. Agora vem outro anjo, né? E saiu do templo que estava no céu outro anjo, outro mensageiro, o qual também tinha uma foice aguda, tá? A primeira foice está na mão do filho do homem que está sentado sobre a nuvem. A segunda foice agora está na mão de um anjo. E olha o que ele vai dizer assim, ó. E saiu do altar, o altar está falando do altar de incenso, né? E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. E aqui, nós temos sempre aquela discussão, eu deduzo que está falando sobre o altar de incenso e eu vou explicar isso pra vocês num próximo vídeo, mas existe aquela discussão de que altar ele está falando, porque de todos os utensílios, dois eram chamados de altar. O altar de sacrifício, que estava no ato exterior, o primeiro, e o altar de incenso. Esses dois recebem nome de altar. A arca não é chamada de altar, o candelabro não é chamado de altar, a mesa dos pães da presença não é chamada de altar e nem a pia de água não é chamada de altar. Só que quando ele diz saiu aquele que tinha o poder sobre o fogo, nós estamos falando do altar de incenso onde era queimado ou o altar de holocausto onde era queimado. Um se queimava incenso, no outro se queimava sacrifício. Então existe essa discussão, eu ainda não tenho essa ideia muito bem firmada, mas por essa declaração que diz saiu do templo, eu creio que ele está dizendo que saiu de dentro do lugar santo, daquele altar que estava no lugar santo, saiu do templo. Até porque, eu vou discutir isso melhor nos próximos vídeos, que quando Deus manda fogo, a Bíblia diz que o fogo sai de diante da presença e o que estava diante da presença era o altar de incenso. Então o fogo sai de diante da presença e vem até o altar de sacrifício e consome. Isso acontece quando o tabernáculo foi consagrado, acontece quando o templo de Salomão foi consagrado e isso acontece quando Elias ergue um altar lá em Israel, no Monte Carmelo e isso também acontece, desce fogo do céu, desce fogo diante da presença do Senhor e vem até o altar de sacrifício. Então é uma discussão que a gente vai acabar abordando nos próximos vídeos. Mas é um texto que eu queria ler porque ele fala de templo. E aí esse anjo sai do templo e ele vai dizer assim, reclamou com grande voz ao que tinha a foice aguda dizendo, lança tua foice aguda e vindima, aqui está falando da colheita da uva, antes aconteceu a colheita do trigo, agora a colheita da uva, e vindima a tera, porque já as suas uvas estão maduras. E aí você vê que elas são lançadas no lagar, a gente vai ver isso, e aí diz que o sangue coreu até os freios do cavalo. Isso aqui tem revelação conectada ao tabernáculo, sabe? Isso aqui tem conexão conectada ao tabernáculo. Mas eu não vou contar agora porque eu quero gerar essa curiosidade para você assistir os próximos vídeos quando a gente for falar sobre o altar de sacrifício, tá? Vamos ler mais alguns textos, Apocalipse 15, versículo 8, olha o que o texto diz, e depois disso olhei e eis que o templo, mais uma vez uma referência, um link de conexão ao tabernáculo, que era o templo que Deus deu a Moisés como modelo. Depois disso olhei e eis o templo do tabernáculo, olha aqui a palavra tabernáculo, do testemunho se abriu no céu e os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos no cinto de ouro pelos peitos, né? Eu não vou abordar com muita profundidade esse texto aqui porque eu quero abordar com mais detalhes quando a gente chegar lá no propiciatório. Porém, agora o que eu quero comentar com vocês é um breve spoiler sobre o que a gente vai conversar lá na frente, né? Lembra que no dia da expiação, quando se levava o sacrifício até diante do propiciatório, o sangue era levado em uma taça, em uma vasilha e esse sangue era aspergido sete vezes sobre a tampa do propiciatório. Depois ele se virava e ele aspergia sete vezes contra aquele véu que separava o lugar santo do santo dos santos e ele saía até o ato exterior, ele voltava para o ato exterior e aquele sangue na vasilha ele seria deramado sobre a terra nas proximidades daquele altar que estava do lado de fora, o altar do sacrifício. Esse sangue seria deramado sobre a terra. Quando você olha para essa figura do sacerdote pegando o sangue do sacrifício ascendendo até o santo dos santos a arca da aliança tudo isso é uma figura de Cristo Cristo ele verte o seu sangue como o cordeiro de Deus depois ele ressuscita ele mesmo pega o seu sangue como um sumo sacerdote agora e ele vai até o santo dos santos purificando o tabernáculo e ele vai chegar diante de Deus ele vai agora interceder como um sumo sacerdote na arca por todo o povo porém agora depois quando tudo isso acontecer quando Cristo tiver cessado terminado de fazer a expiação a bíblia diz assim que o sacerdote ele saia ele voltava para fora com aquela vasilha com sangue e ele ia derrubar sobre a terra naquele do lado do altar de sacrifício e mais uma vez a gente olha para esses sete anjos e eles são uma figura que de certa forma apontam para Cristo olha as vestimentas linho fino um cinturão de ouro é a mesma tipologia do filho do homem quando ele aparece em Apocalipse 1 no meio dos sete castiçais roupa branca com peitoral de ouro com um cinto cingido de ouro esses sete anjos estão vestidos da mesma forma é como se esses sete anjos estivessem apontando para o Cordeiro de Deus que vai executar a ira ele fez a expiação dos pecados pelo povo agora ele está voltando com a taça para expiar lembra aquelas sete aspersões de sangue agora quando ele sai com essa taça da ira agora ele vai fazer essa deramar esse sangue sobre a terra e você vê sete taças sendo deramada sobre a terra então existe toda essa conexão mas volto a dizer hoje é só uma pincelada eu quero mostrar para vocês como essa expressão templo tabernáculo sendo aberto nos céus arca essas coisas tudo isso está aparecendo no livro do apocalipse e além das passagens de hoje tem tantas outras mas você só vai ver se você acompanhar o estudo todo tá apocalipse 16 diz o seguinte e ouvi vinda vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos ide e deram mais sobre a terra as sete taças da ira de Deus uma voz que saiu do templo deduzo eu acredito eu que essa era a voz do próprio Deus que está lá na arca lá no trono Deus dando a orde vai lá e executa minha ira sabe mas isso é como eu disse a gente só vai abordar lá na série do apocalipse versículo a versículo outro texto que eu quero ler para vocês é o texto que se encontra em apocalipse 16 versículo 17 ao 19 que vai dizer o seguinte o sétimo anjo deramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu do trono veja eu creio que essa voz é a mesma que deu a ordem para deramar as sete taças e essa voz está dizendo assim está feito irmãos olha se isso aqui não lembra Jesus quando está lá na cruz e ele diz assim está consumado está feito pronto parece que Deus está falando o mesmo que Jesus o Deus encarnado o verbo que se fez carne falou na cruz está feito a voz saiu do templo e ele está dizendo está feito aí você vê a grande cidade foi em Deus em três e tudo mais isso são coisas que a gente vai discutir lá na nossa série apocalipse versículo a versículo tá mas olha outro texto importante apocalipse 21 do versículo 1 ao 3 diz assim vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a cidade santa nova Jerusalém que de Deus descia do céu adornada como minha esposa ataviada para o seu marido você vai ver essa nova Jerusalém no peitoral do sumo sacerdote a gente vai falar sobre isso também tá bom agora ele diz assim e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis o tabernáculo de Deus entre os homens irmãos olha o link ele está dizendo assim quer entender o apocalipse olha para o tabernáculo você vai ver o tabernáculo de Deus descendo dos céus para habitar entre os homens quando Deus deu aquela figura do tabernáculo aquele modelo Deus estava dizendo eu quero habitar no meio do povo quando Jesus vem para a terra e ele vai dizer que ele edifica através de nós uma casa para Deus Deus está dizendo para nós eu quero habitar em vocês agora no futuro falei do passado da tenda do tabernáculo que era uma sombra falei do presente que somos nós o templo de Deus agora quando a gente olha para o futuro você vê a nova Jerusalém que também aponta para nós dizendo olha o tabernáculo de Deus entre os homens Deus descendo para habitar no meio do seu povo irmãos glória a Deus olha que revelação maravilhosa então você vai ler vários textos apontando para o tabernáculo no livro do apocalipse e você vê aqui apocalipse 21 22 só para a gente inserar os textos que apontam para o tabernáculo não mencionei aqui nenhum texto que fala do altar que fala do altar de sacrifício altar de incenso da bacia d'água os pães o candelabro aqui a gente só viu textos no apocalipse do tabernáculo do templo existem muitos outros para a gente ver depois o último texto diz assim e nela não vi templo porque o templo é o deus todo poderoso e o cordeiro então você vai ver assim que não vai ter um templo na nova jerusalém uma construção com paredes e tudo mais porque o próprio deus vai estar habitando na nova jerusalém a própria nova jerusalém é o tabernáculo de deus entre os homens dentro dela não tem templo porque ela é o templo de deus aonde deus habita então tem muita revelação como eu disse olha só até agora nessa série a gente só abordou sobre o tabernáculo abordamos de uma forma introdutória como isso aponta para cristo como isso aponta para o homem como isso aponta para o primeiro segundo e terceiro céu onde a gente falou aqui de uma questão um pouquinho polêmica mas eu creio que os irmãos me entenderam com clareza e sobre como o tabernáculo aponta para o livro do apocalipse nos textos de hoje então isso tudo é uma introdução esses vídeos até agora foram introdutórios a partir de agora a gente vai ter mais um vídeo falando aqui que eu quero abordar com vocês sobre a estrutura do acampamento e como isso também está ligado com o apocalipse está ligado com muitas coisas né e então a gente vai começar a falar depois sobre os materiais usados no tabernáculo vamos falar sobre o cordeiro vamos falar sobre o ato exterior sobre o altar do holocausto a pia de água tem uma revelação muito linda aqui nessa pia de água que eu quero compartilhar com vocês vamos falar também sobre a roupa dos sacerdotes né então tem muita revelação e assim a gente vai progredindo na revelação irmãos espero que vocês tenham gostado que esse estudo tenha somado o entendimento que você tem das profecias e digo para vocês a gente vai progredindo no entendimento no crescimento de tudo que está sendo revelado o meu desejo é que para você que já é um estudioso que já estuda sobre o tabernáculo que eu possa compartilhar e eu possa agregar algo a mais a você né que eu possa somar o entendimento que você já tem das profecias e para você que ainda não conhece eu espero conseguir né por meio do Senhor do Espírito do Senhor eu espero conseguir agregar o entendimento que ele traga clareza a você tá então irmãos se você não é inscrito e você caiu aqui de cara nesse vídeo eu peço para você se inscreve nesse canal venha fazer parte dessa família o canal Graças e Conhecimento ativa os sininhos para receber os próximos vídeos dessa série e da série o Apocalipse versículo a versículo também deixa o seu like isso vai me ajudar muito né deixa os seus comentários o que você entende se você já tinha visto essas conexões compartilha né eu sempre digo quando você compartilha esse vídeo com outros você tá me ajudando a compartilhar a palavra de Deus para edificação do reino e eu quero convidar você se você sentir do Espírito Santo eu quero convidar você para pensar na possibilidade de se tornar membro desse canal e abençoar a minha vida e os projetos que a gente tem nesse canal por meio da sua contribuição tá quer seja por meio do membros né o rol de membros ou por meio do grupo que a gente tem que a gente está começando querendo montar né eu quero convidar você para se tornar membro e apoiador desse canal tá um abração e até os próximos vídeos dessa série O Tabernáculo de Moisés que Deus te abençoe meu irmão e aí